O BABY CHOCANTE Depois de 20 anos, eles estavam juntos novamente. Caraca, os cinco juntos, eu não tô acreditando. A força que irradia o seu beijo Você consegue ser fã de um grupo que já acabou há 20 anos? O CHOCANTE nunca acabou. Explodiu em ser um Backstreet Boys com o Catinguelê. Depois de tanto tempo... É a gente, cara. É chocante. CHOCANTE Parou, parou. Fugiu a virilha. Fugiu a virilha. Cadê o quinto? Vocês eram cinco, Pau. Ele morreu. Ui! Ui! Você morreu, né? Antes ele do que eu. Se vocês fizessem um show hoje, vocês estariam prontos. Minha vida é tão cinza que qualquer cor me anima. Tô trabalhando num supermercado. Na área de marketing. Você que gosta de comer um churrasquinho no final de semana aí, eu tenho aqui pra você cupim. Brincadeira. Eu tenho aqui linguiça calabresa. Faço cinema, né? Independente. Dá licença. Padre, podia só repetir essa parte do declaro marido e mulher? Ficou um pouquinho prejudicado aqui pelo lindo penteado. Tô aí trabalhando com o transporte executivo. Vou estar iniciando a corrida. E gostaria de saber se a senhora gostaria de uma balinha? Não, obrigada. Tinha suco. Mas aí um passageiro tomou dois. Tô morando em Macaé. Ó barato. B. B? Não, B não. Pode ser Z? Por mim pode. Tava isso aqui a um passo de virar um novo Afonso do Dominó? E daí pra virar um Fábio Júnior? A verdade é que pra dar a volta por cima... A senhora mesmo vai cantar. Foi sorteada. É isso mesmo. Calma aí. Você só precisa de um choque! Como nos velhos tempos! A onda de gente... Avante, chocante! Avante, chocante! Vai ser demais, cara. Eu e você no palco de novo. Eu achei essa camiseta ótima, hein? Me valorizou. Tá ótimo. A Nidia vai adorar. Eu vou sentir orgulho de você de qualquer jeito. Chocante de amor! Também adorava vocês, porra. Legal, manda um beijo pra ela. It's showtime! Podia tirar essa música, por favor? Perfeitamente. Chocante. 5 de outubro nos cinemas.